Opa, e aí, pessoal, beleza? Aqui está o Basinho, hoje com mais um vídeo de Codibobar aqui no canal e estamos com mais um episódio da nossa série Classe dos Inscritos. Dessa vez, vou estar jogando com a classe AGR-156 do Mano Invasor, uma classe aí que parece que está muito bem feita, focada em mobilidade, que é o que eu curto aqui no game. Ele deu bastante controle, eu não lembro se essa arma aqui tem bastante recuo. Vamos ver aí se vai estar atrapalhando o meio da partida, mas como eu sempre digo, eu não jogo com a classe antes de gravar, beleza? Mesmo a primeira experiência com a classe do inscrito é gravando com vocês, mas só de olhar, parece ser, sim, uma classe muito bem feita. Então, já deixa o seu like, inscreva no canal se você quiser participar dessa série. É só me mandar lá no meu Instagram, arroba Lugar Absolutem a sua classe, que eu vou estar vendo e te respondendo, beleza? E, manos, coloquei aqui até essa skin, esse personagem Spectre Ninja, que, sinceramente, eu não joguei com ele até hoje. Então, para ornar aqui com a skin da AGR-156, eu coloquei ele, beleza? Agora, bora para a ranqueada, estou com 10.287 pontos, e vamos ver aí se essa AGR-156 do, mano, Invasor está boa ou não. E vamos ver a arma também, que eu não jogo há muito tempo, vambora. Let it go, mano, nós queremos ir aqui no mapa Crossfire, bora que bora testar aquela asinha de AGR do, mano, como que ele chama mesmo? Nossa, esqueci o nome dele. Invasor, é mesmo, quase esqueci, velho. Bora que bora. A abertura de mira, já sabia que ia estar muito rápido, está muito rápido mesmo, velho. Mas o que eu quero ver mesmo, mano, é o controle dela, porque a gente viu lá que perdeu bastante recuo, recuo não, controle. Eu acho que vai estar com recuo chá de controlar, vamos ver, mano. Vamos na calma, né? Vamos na calma, deixa eu meter a noção aqui de novo. O barame aqui, o... O cara lá, ó. Dá a cara aí, filha da mãe. Uou, o cara já sabia que estava aqui, filho. Hum, contra... Contra a K-9 de perto não tem como, filho. Os caras, eles mexem muito, mano. Tive o cara de meia hora aqui em cima, puxei. Recuei. Não dá não, velho. Não vai ter como entrar ali, não. Ui, cadê o cara? Já foi? Já vou indo para o próximo já. Eu quero matar de longe, porque eu quero ver recuo, mano. Tá, eu não vou ter... Tá, o hip-faro dela não é muito bom, não. Tô num lugar péssimo, velho. Filha da mãe, tem outro cara ali dentro. Bora, gente, eu tenho esse ponto. Uou. Ixi, parece tremendo, hein? Vai fora, irmão. Eita. Vamos ver. Ela tá tremendo um pouco, parece. Tive que descer o dedo aqui, fiquei quase a tela inteira. Vamos ver. Tá vendo, ela não tem um recuo horizontal, vertical, cara cravada ali em cima. Ela treme bastante. Tão próximo, tão próximo. É aqui, não é? É aqui. O rapaz daquela assustada vai ver uns caras por aqui, ó. Não, esse daí é imortal, mano. Campeonando mesmo, fi. Cara, essa arma mata muito rápido, irmão. Eita, ela treme, tá tremendo mesmo, galera. Caraca, eu acho que já tem uma dica aí pra tá dando. Pô, caraca, ela dá muito dano, mano. Foi também. Caraca, ela nasceu do lado meu, mano. Olha como eu sou azarado, velho. Vamos, time, vamos, time. Tem um sniper cravado em algum lugar. Deixa eu ver. Sai. Vamos ver de longe, tá vendo? Nossa, ela treme muito. Tá tremendo muito. Não sei se é porque eu não tô acostumado, obviamente. Mas ela tá tremendo bastante, cara. Mas eu tenho... Um revifário. Contra o Kikinova não tem como, velho. Tem 200 mil de bala nessa arma, hein. Mas eu tô gostando, tô gostando. Ó, o velhinho, ó, o velhinho, ó. Só aeroporto. Oiê, acho que o certo é o camperar, hein. Eu não queria falar nada. Foi? O time tá... Eita, tomei na cara. Esse Will é camper, mano. É o famoso camper. Nossa, ela mata muito rápido, velho. Até de longe. Cara, faz questão de eu rushar nesse filho da puta. Fazer assim, ó. Toma. Vale camperar, hein, mano. Eita, olha que filha da mãe, mano. Matou eu de novo. O cara campera mesmo, filho. Caraca. Bora pro próximo, eu vou pro próximo. Boa. Já foi, caralho. Caralho, velho. O único problema dela é o recuo, velho. De resto, esquece. Tá muito boa essa arma, mano. De resto, só recuo. Só recuo queixado e controlar, mano. Provavelmente o invasor, ele já tem o costume de controlar essa arma, tá ligado? Então, pra ele, pra você que já tem o costume de controlar o recuo dela, pode deixar do jeito que tá a classe. Mas pra mim, eu tô achando que tá com muito recuo, tá ligado? Então, eu já sei o que eu vou fazer pra tá melhorando isso. Boa. Tem uns 300 caras aqui, ó. Morri. Já foi. Boa, time. Puxei. E aí fora. Nossa, o hipfire dela é horrível, mano. Tamo 14 killsinha, tamo mais ou menos. Mano, o time é muito bravo, velho. Já tá no próximo. Ah, olha isso. Tá maluca, ela tá matando muito rápido. Puxa. Bora, meu kill. Hum, de perto não tem como tocar com ninguém. Não tem como. Mano, esse Will é bravo, né? Meu Deus, esse Will é bravo. GG, nossa, nossa. Não joguei nada, mas... Deu pra perceber, a classe tá muito boa. Porém, o recuo tá... Bizarro. Eu não consegui controlar o recuo. Muito bem, de média, longa distância. Bem difícil controlar. Mas de resto, como eu disse pra vocês, essa classe aqui... Show, velho. Show de bola, na verdade. Eu acho que eu já tenho uma dica pra dar. Não necessariamente pra o invasor, porque eu acho que o invasor já tem ali o costume de controlar o recuo dela, mas pra você que quer pegar a classe do invasor, porém também tem a dificuldade de tá controlando o recuo dela, você pode fazer o quê, mano? Você pode vir aqui, tá dando uma analisada. Tirar esse Mons Leves. E tá colocando, mano... Um empunhador strike. Só de você fazer isso, você já vai ter uma arma muito mais estável do que antes, tá ligado? Você pode ter certeza. Fora isso, mano. Coronha, perfeito. Cano. Show de bola, laser, munição, também tá top. Realmente, a única coisa que você precisa fazer aqui pra tá deixando a arma mais estável é tá colocando o empunhador strike, tá ligado? Já vai ficar show de bola, já vai diminuir ali o recuo vertical, dispersão de balas. Vai tá conseguindo matar o cara um pouquinho mais de média a longa distância. Aluguel é uma SMT, então, realmente, ela é uma SMT, é por isso que o invasor focou em mobilidade. Fez certo, a classe está muito boa, porém, eu não consegui controlar o recuo. E é por isso que eu coloco o acompanhamento strike, beleza? E essa é a dica que eu deixo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui. Fui carregado a partida, mas tá tranquilo. E é isso, falou, Zê. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, molecado.